Irassema era uma índia tabajara que se apaixonou por um guerreiro branco chamado Martim. Irassema era conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel. Ambos eram pertencentes a tribos e raças diferentes, mas não conseguiram encontrar seus corações, pois se apaixonaram profundamente. No meio deste mar de amor, haviam muitos conflitos, pois Martim e Irassema não poderiam ficar juntos. A Virgem dos Lábios de Mel escondia um grande segredo de Jurema, e se esse segredo viesse à tona, seria o seu fim. Mas mesmo com todos os conflitos entre as tribos tabajaras e pitinguaras, e os seus familiares que não aceitavam essa união, Martim e Irassema ficaram juntos. O sonho de Martim se realizou. Irassema sua esposa se tornou, mas não por muito tempo, pois um herdeiro ela lhe deu, e depois logo com um breve suspiro ela faleceu.